Vem, isso. Vem. Vem um pouquinho do lado da frente e também pra ela ver o movimento dela depois. Vem. Vem. Isso. Repara aí pra trás. Vem, do outro lado, né? Vem. Vem. De frente pra ela. Eu vou botar o fotógrafo agora. Vai. Vem. Isso. 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 Dá uma posse. Vem. Essa é a Flávia. Iniciante também. Segunda aula. Passa. Aí. Beleza. Beleza. Vem. Vem. Aí. Muito bem. Vai. Beleza. Que tranquilidade pra bater na olhinha, hein? Eu nunca gosto. Viu, Yogi? Como que é? Isso. Vem. Muito bem. Muito bom. Eu acho que ela vai ganhar. Não sei, não. Depende de você. Ele vai atrapalhar. Isso. Vem. Isso. Vem. 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 Vai. Vem. 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 Bebeza, beleza. Muito bem. Bebeza.